Leonardo Condé não fica no Sampaio Corrêa para a temporada 2023. A live de ontem do Sampaio Corrêa foi um sucesso. 19 jogadores estão contratados para a temporada 2023. Olá, torcida! Tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, dê cliques para nós, o seu joinha é importante para o fortalecimento do canal. Você pode participar também do Valeu Demais, para dar uma fortalecida bacana aqui. Precisamos fortalecer o canal Lécio Costa Narrador, trazer mais conteúdos durante o dia para você. E eu quero agradecer muito a sua participação. Já estamos batendo nos 7 mil amigos aqui do canal Lécio Costa Narrador. Aqui você também pode deixar seus comentários, se puder compartilhe no seu grupo de amigos. A live do Sampaio Corrêa ontem foi um sucesso, torcida brasileira. Sucesso absoluto ontem. Obrigado ao presidente Sérgio Frota, com quem convencei ontem pela manhã. Sabia bastante já daquilo que vinha pela live, as notícias. Mas o presidente é quem tem que dar notícias. E a gente foi autorizado a fazer a exibição ao vivo aqui no canal Lécio Costa Narrador. Canal de credibilidade. Por isso que esse canal tem credibilidade, porque a gente não vai no aleatório. A gente chama a fonte, vai lá, conversa e algumas vezes pede autorização, para que possamos exibir aqui os conteúdos dentro do canal Lécio Costa Narrador. Nossos agradecimentos ao presidente Sérgio Frota. O que a gente já sabia, o presidente voltou a afirmar. O público precisa melhorar. O número de sócios torcedores também. O Sampaio é uma instituição tão espetacular, que já vai fazer um centenário, um século de vida, 100 anos, e não pode ter apenas pouco mais de 1.600 torcedores. Não. Ele, inclusive, aqui na live ontem, pontuou sobre o Criciúma, que é uma cidade que tem 200 mil habitantes, tem 16 mil sócios, para uma capital, São Luís do Maranhão, que tem mais de 1 milhão de habitantes. E a torcida do Sampaio Corrêa é imensa aqui na capital, e sem falar dos, sei lá, 6, 7 milhões de habitantes no estado do Maranhão. Então, torcida, é necessário que o Sampaio Corrêa, que o torcedor ajude, porque as cobranças são muitas. A gente tem mostrado isso nos conteúdos anteriores. Mas, para ir recorrer logo direto sobre o assunto, e se você não acompanhou a live, a live está colocada aí, você pode, a hora que você quiser, ir na live aqui no canal e acompanhar tudo o que foi dito. Duas horas de live, praticamente, pouco mais de duas horas, ou quase duas horas de live, ontem do presidente. Então, nós acompanhamos atentamente, interagimos aí com a galera. De vez em quando entrou um cara que não tem nada a ver, mas é esse mesmo. A gente sabe que existem muitas pessoas que são infelizes, que não têm a felicidade, escondem atrás de subterfúgios para tentar agredir as pessoas. Então, de vez em quando entrou um desses. Mas são esses que vão para o estádio, quando vão, que acabam procurando baderna, tirando coisas em torcedores, gerando confusões. Eu acho que essas pessoas não são felizes. Elas têm que se reciclar, procurar psicologia para tentar o entendimento melhor. E a gente quer, aqui no canal, verdadeiramente, aquelas pessoas que interagem, que trazem benefícios para o nosso esporte, para o nosso futebol, principalmente. E esses que utilizam-se das redes sociais. Por trás, às vezes, até em que nem nome tem, para achincalhar, tentar colocar as pessoas embaixo. Eles são piores ainda. Aquela maçã podre dentro de um seixo para tentar contaminar as outras. A gente não vai dar bola para isso. Torcida, o seguinte, vamos agora ao que interessa, que é a grande notícia. O Léo Condé não ficou no Sampaio Corrêa. O professor Léo Condé, os agradecimentos, grande temporada, trouxemos. Eu torcia muito que ele continuasse com o Sampaio para dar sequência nesse projeto. Mas o presidente explanou bastante de que o problema familiar do Condé foi que não deixou com que ele viesse aqui para São Luís. E talvez ele não acredita que ele também esteja em algum time nesse primeiro semestre, pelo menos. E o Sampaio precisa de um técnico para iniciar a temporada verdadeiramente, o ano do seu centenário. E o Sampaio precisa, então, ter já um elenco pronto para encarar o campeonato maranhense. Logo, o Sampaio Corrêa quer o tetracampeonato. O presidente diz que quer o tetracampeonato. O presidente também quer conquistar a Copa do Nordeste. E vai desbancar gigantes da Copa do Nordeste, porque a gente sabe os gigantes que vão participar da Copa do Nordeste. Entre eles o Bahia, entre eles o Esporte Recife, o Vitória da Bahia. Então, temos, sim, que ficar antenados aí no Sampaio Corrêa, nessa Copa do Nordeste, que ele é muito importante. E ele quer, inclusive, que o time melhore muito mais ainda no ranking nacional, porque mais recursos virão para o time do Sampaio Corrêa. Na live ele fala de um monte de coisa que eu recomendo que você, se não assistiu, está postada a live aqui no canal, dá uma chegadinha lá para você acompanhar. O Sampaio, então, não tem um técnico Léo Condé, mas está no mercado atrás de um técnico. Eu acho que hoje um nome altíssimo, o do Alan Al, mas ele está no Vila Nova. Quanto vai querer o Alan Al para vir para o Sampaio, também não acho que o Sampaio Corrêa, vai entrar para tirar o técnico do Vila Nova. O Sampaio não usa desses expedientes, mas muitos usam. É contra o Sampaio Corrêa. O Sampaio é muito... O presidente tem uma vivência tão grande dentro do futebol que ele é ético, acima de tudo. É meio maluco o Sérgio. Ele mesmo faz questão de dizer, inclusive na live ele diz. Bom, tem hora que eu sou meio maluco, é mesmo, mas é de uma capacidade, é de uma credibilidade junto ao torcedor do Sampaio. O torcedor do Sampaio tem que se orgulhar, gente, da sua administração, do seu presidente, porque ele trabalha 24 horas, e eu conheço, dentro do Sampaio Corrêa. Sérgio, a vida do Sampaio Corrêa hoje é o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Então, tudo isso ele fala na live e a gente assina aqui embaixo, porque a gente conhece. Eu nutro uma amizade com o Sérgio Frota já há muito tempo. Dá aquela amizade de estar toda hora ligando para ele, de estar todo dia pegando no pé, indo... Não, não é assim não. Uma amizade verdadeira, uma amizade sincera. Obrigado pelos elogios também, que o presidente, toda vez que a gente conversa, ele faz a mim. Uma das referências do Rádio Esportivo do Estado do Maranhão. Agradeço muito, presidente. Muito obrigado. E o Luiz Daniel. Aí ele já foi falando também das contratações do Sampaio. Então, o Sampaio já tem 19 jogadores. E a gente vai voltar aqui, e você vai na live, que você tem muitas novidades aí do Sampaio Corrêa. Mas aqui, para reportar-me ao torcedor, e dizer o seguinte, o que o Sampaio já fez até agora? O que o Sampaio já fez até agora? Então, quem o Sampaio contratou? 19 jogadores. Aqui está. O Condé não vai ficar, mas quem fica? Luiz Daniel. Está aí o Luiz Daniel. Fica no Sampaio Corrêa. Essa é uma contratação que o Sampaio, claro, teria que fazer logo. O Luiz Daniel, o seu salário foi triplicado para ele ficar no Sampaio Corrêa, né? E foi um esforço aí do presidente. Fica a Mateuzinho, a gente já anunciou. Fica o Alain Godói. Fica o Joécio. Fica o Pará. Vai conferindo aí. Fica o Pedro Carreireti. O Gabriel Furtado, que, lógico, base do Palmeiras merece. Mauro Silva, fica no Sampaio. Rafael Vila, fica no Sampaio Corrêa. Wesley Dias, fica no Sampaio. Varley, fica no Sampaio. Vai aí, colocando aí, para você não perder. Eloir, fica no Sampaio Corrêa. Andrei, atacante, fica no Sampaio. Pimentinha, está no Sampaio Corrêa. Nadisson, fica no Sampaio Corrêa. Esses são exatamente os jogadores que, eles são remanescentes. Eles permanecem no Sampaio Corrêa. O Sampaio contratou, ou seja, manteve essa base para a temporada. Vem forte o Sampaio Corrêa na temporada. Acredite, o Sampaio veio muito forte nessa temporada de 2023, porque é isso que o torcedor queria, é isso que é o correto, é você manter uma base, você manter a sequência de um trabalho. Uma pena, repito, que o Léo Condé não deu sequência no seu trabalho, nesse momento, por problemas familiares, mas virar um outro treinador, e com a base e o conjunto que o Sampaio já tem, coloca a sua filosofia de trabalho. O Sampaio deve iniciar logo agora, no mês de dezembro, os seus trabalhos, para no dia 10, 15 de janeiro, já estrear no Campeonato Maranhense, já tem que ter treinador. Esse treinador deve ser anunciado logo, o Sampaio Corrêa, o presidente se adiantando bastante, o Sampaio está bem adiantado. São 19 jogadores já contratados para a temporada. Então, todos esses aqui. Agora, vamos às contratações do Sampaio Corrêa, galera. Contratações da Bolívia querida. Olha aí, Emerson Souza, volante, Emerson Souza, volante, ex-londrina, Vinícius Alves, atacante, ex-atlético cearense, Matheus Martins, atacante, ex-15 de Piracicaba, Rafael Furtado, atacante, centroavante, ex-Santa Cruz, passou pelo Atlético Paranaense, irmão do zagueiro, do Sampaio Corrêa também, com o contrato renovado, Gabriel Furtado. Eles atuaram juntos na base do Atlético Paranaense. Para você ter uma ideia, o próprio diretor ontem se manifestou na live, direto do Paraná, e falou a respeito, com Pérez Paz. Então, posicionando, olha, já jogaram juntos na base do Atlético Paranaense. E o presidente Sérgio Frota disse o seguinte, olha, o Rafael Furtado, está sendo contratado, não é porque ele é irmão, não, do Gabriel Furtado, é porque ele é um bom jogador. E, cara, conhecendo o presidente, as apostas que o presidente já fez, com esse time que foi contratado, com muita gente que todo mundo dizia, não vai dar certo. E aí, Sampaio Corrêa, quinto colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. Tirar o chapéu para o presidente. E o torcedor tem que acreditar. Antes de qualquer crítica, vamos ver os jogadores atuando. Porque muitos se precipitam nos comentários antecipados e acabam dando com a cara no vidro. E aí é difícil. Então, vamos aguardar. É o melhor que a gente faz. Esperamos. Vamos confiar naquilo que é feito dentro do Sampaio Corrêa, que é um trabalho muito sério. Sampaio, hoje, no futebol do Maranhão, é um ponto fora da curva. Com certeza. Então, Sampaio, o presidente falou do estádio de futebol. Sampaio será o primeiro time do estado do Maranhão a ter o seu verdadeiro estádio de futebol. Cara, e eu vou cobrar do presidente. E, claro, que isso que o presidente falou, ele tem palavra. se reportou também a políticos que não têm palavras. É bom você dar uma olhadinha lá. Claro que ele não foi direcionado, mas ele deixou no ar as ajudas prometidas que até hoje não saíram, talvez nem sairão, para ajudar. Dos patrocínios que não vêm. A gente já sabe disso, quem trabalha nisso, é muito difícil. E é por isso que a gente apela aqui ao nosso ouvinte, ao nosso torcedor, ao nosso internauta, para fortalecer o canal, para que a gente traga muito mais conteúdos para você aqui. E é isso que nós queremos ao longo de todos os dias, muitos conteúdos no canal. Por isso que nós temos muita credibilidade. O YouTube está acreditando no trabalho que faremos, que estamos fazendo todos os dias aqui, para você. Então, uma manhã toda, um pedaço da tarde inteira, trabalhando nesse canal, para sempre estar trazendo aqui conteúdos de qualidade para você. Então, acreditamos no Sampaio Correio. Grande abraço a todos. Galera, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho, deixe o seu clique aí, os seus likes, para nós, isso é importante. compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.